Bom, Thelon, obviamente, um evento principal do UFC contra um campeão antigo, eu quero dizer, o que é a sensação e as emoções para você agora? Luta principal, né, uma ex-campeã, como é que você está se sentindo agora? Então, estou muito feliz com a oportunidade, né, a realização de um sonho, está fazendo uma luta principal diante de uma grande atleta ex-campeã, então o sentimento é gratidão. Ela se aposentou no mesmo tempo que você estava entrando, né, meio que no UFC, você sempre pensou que talvez fosse uma luta que você não fosse ter, assim? Na verdade, eu sempre achei muito prematura a aposentadoria da Misha, sempre acompanhei, sempre admirei, mas pelo fato dela estar aposentada no momento, eu jamais imaginei que lutaria com ela um dia. Eu sempre pensava que ela retire muito bem, sabe, eu sempre seguia o seu trabalho, eu sempre admiro ela, e eu pensava que porque ela estava retira, eu nunca ia enfrentar ela. Vamos falar sobre os últimos anos para você, né, um pouco de perdas, como o constante mudança de horários, eu quero dizer, quão difícil foram os últimos anos para você, né, com algumas derrotas, lesões, enfim, com tudo que você passou. Então, eu acredito que um grande campeão é forjado de dificuldades, né, então isso tudo me serviu para me forjar, para me amadurecer ainda mais como atleta e principalmente como pessoa, então eu acredito muito nos planos de Deus e sei que tudo que ele fez foi para o meu melhor. Então, assim, eu confio muito e aceito tudo que aconteceu na minha vida, me fez uma pessoa muito mais forte. Tudo que me tornou mais forte, sabe, eu acredito que um grande campeão precisa passar por um caminho difícil para se tornar mais forte, e é isso que acontece para mim. Eu acredito em Deus, eu sei que ele sabe tudo quando as coisas precisam acontecer, e tudo que eu passei por isso me tornou mais forte. E, claro, mesmo essa luta mudou um pouco, então eu estou curiosa de como você passou o mês, você levou tempo, você continuou treinando o tempo todo o tempo, foi uma coisa boa ou uma coisa ruim para ter que mudar a luta? A mudança de data para essa luta, como é que isso refletiu em você? Se você tirou um tempo de folga, se você continuou treinando, como é que foi? Então, eu me mantive motivada, focada, independente se eu tenho um luto ou não, eu tenho que me manter treinando, é a minha profissão, independente se eu vou lutar ou não, eu tenho que estar treinando sempre, buscando evoluir. E eu fiquei bem tranquila, apenas torcendo para que ela melhorasse, e pudesse estar bem para fazer ali a sua melhor performance. O que você achou da volta da Misha? Ela continua dizendo que ela se sente melhor agora do que quando ela era campeã, você concorda? Eu acredito sim, que ela está muito bem, a gente vê pelo físico dela, e acredito que uma atleta tão experiente e renomada como ela é, jamais voltaria ao grande evento, o maior evento do planeta que é a UFC, se ela não se sentisse campeã, se ela não tivesse sentimento de voltar a ser campeã. Então, eu acredito que ela está assim, na sua melhor forma. E isso me deixa muito feliz, muito mais motivada e muito mais focada em apresentar o meu melhor também. Eu acredito que ela está em sua melhor forma, porque você pode ver com a sua física, as fotos que ela mostrou no social media. E também, se alguém que tem experiência dela e não acredita que eles realmente estão em sua melhor forma, eles querem ir para ser campeã, ela não teria que voltar. Então, isso me deixa mais motivado e feliz para estar lá e enfrentar um ótimo oponente. Eu acho que essa é, claramente, a luta maior da sua carreira. Você acha que é a luta mais difícil da sua carreira? Essa é a luta mais importante da sua carreira? Você concorda que essa seria a luta mais difícil da sua carreira também? Com certeza. Eu acredito que, pelo momento, é a maior luta da minha carreira até o momento. E, com isso, consequentemente, é a luta mais difícil. Mas eu estou muito feliz e honrada com essa oportunidade de estar me testando com uma grande atleta que tem uma história linda no esporte. Então, assim, eu estou muito feliz e muito motivada para isso. Sim, essa é a luta mais difícil da minha carreira, porque é também o melhor luta que eu posso ter. E eu estou muito feliz porque ela tem uma ótima história no esporte. E isso também me motiva a fazer o meu melhor. A última coisa para mim. Eu estou curioso. Se você ganha essa luta, tem apenas alguns nomes que fazem sentido no topo da divisão para você lutar. Então, há algum matchup que você preferiria com uma vitória aqui? Se você vencer essa luta, tem apenas alguns nomes que fariam sentido para você no topo da divisão? Tem algum nome que você prefira? Então, eu não costumo ficar pensando no depois. Eu acho que, quando a gente pensa muito no depois, esquece do agora. E eu já tive uma experiência com isso no passado, de pensar tanto, tanto, tanto no depois que não aconteceu. Então, assim, meus olhos, meus instintos estão todos focados para a Misha Tate. E é um passo de cada vez. Depois desse passo, a gente pensa no próximo. Eu gosto de tomar um passo em um tempo. Eu não gosto de focar no depois, porque eu fiz isso no passado, pensando sobre o que vai acontecer no futuro, e que tudo não ia do jeito que eu queria. Então, agora, eu prefiro tomar um passo em um tempo, e pensar sobre o depois, depois que eu peguei a Misha. Kathleen, tudo bom? Tudo show. Kathleen, eu queria saber qual foi a grande lição que você tirou o aprendizado da sua última luta. Fique em uma posição até o final, até o juiz se separar. Qual foi a grande lição que você tirou da sua última luta? E ela disse, você está na mesma posição até o final, até o juiz te dizer para parar. Bom, você vai fazer um man-event contra a Misha. Você é número 7, a Misha é número 8 do ranking. Uma categoria um pouco truncada no momento. Enfrentar uma ex-campeã para você nesse momento, qual a importância e quantos degraus você acha que já pode acelerar o seu caminho rumo ao cinturão, não é, o title shot? Enfrentar uma ex-campeã para um ex-campeão, como isso vai te ajudar a chegar mais perto do título? Com certeza, eu acho que sempre, independente se fosse eu ou outro lutador, mas lutar com o ex-campeão é sempre de extrema importância. A gente sempre imagina que uma vitória sobre um ex-campeão pode me colocar na frente em uma futura disputa de título. Então, eu acredito que pela história da Misha, por ela ter sido ex-campeã, eu acredito que eu conseguindo uma vitória sobre ela, com certeza vai me colocar em rota de colisão com o cinturão novamente. Vai me colocar um passo ali do meu sonho. Lutar com um ex-campeão é algo que sempre, quando você luta com alguém assim, você acredita que você não pode ir direto para o título. Então, enfrentando a Misha e ganhar um gol contra ela provavelmente vai me colocar lá. Tecnicamente, falando sobre a luta em si, onde você se vê melhor, onde você acha que pode anotar essa vitória? A minha fome, a minha vontade de chegar onde ela já chegou. Eu acho que isso é que vai ser o meu diferencial. A vontade que eu estou de chegar, de construir uma história que ela já construiu. Então, acho que isso aí é o que está me mantendo focada, é o que está me alimentando, é essa vontade. Estou fome. Eu quero construir a história que a Misha construiu no esporte, você sabe? Então, essa fome é algo que está me motivando para continuar e tentar conseguir isso. Maravilha. Maravilha. Se puder, então, olhar para a Câmara e mandar um recado para os fãs brasileiros que vão ver esse vídeo aqui. Eles podem esperar da Catherine e da sua luta contra a Misha Tate nesse sábado. Então, primeiro eu quero agradecer o carinho de todos, a torcida de todos. Pode esperar que vocês vão ver uma Catherine brigando o tempo todo para sair com a vitória. e eu tenho certeza que eu não vou entrar naquele octógono sozinho. Todos vocês que torcem por mim, que têm carinho por mim, vão estar junto comigo. E, se for da vontade de Deus, a gente vai trazer essa vitória.